Bom dia, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida, bênçãos e graças para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paisinho do Céu. O Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo, mais precioso dom. É o que pedimos, Senhor, com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, que acompanha a nossa família com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Por isso dizemos, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai, rogai por nós. E com São Francisco nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz e com ele dizemos Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava colocando-se no coração de Jesus ao dizer Meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram convivem conosco E suplicamos, Senhor Jesus, a vossa benção Sobre nós, sobre os alimentos que vamos receber O Senhor vos abençoe e vos guarde O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém Queridos irmãos, queridas irmãs Que o Espírito Santo, fonte de paz Que o Espírito Santo, fonte de esperança e as bençãos de Jesus Permaneçam presentes em sua vida Na vida de sua família Ao longo deste dia E nós dizemos, Senhor Confiamos em vós Paz e bem E até amanhã Se Deus quiser Que Deus abençoe Paz e bem